E legal você perguntar, né, da ceguíra, porque as pessoas não falam esse nome. Às vezes eu tô andando na rua, alguém vem me ajudar e fala assim... Ai, meu filho, posso fazer uma pergunta? Desde quando você é assim? Assim como? Assim, do jeito que você é. Eu falo, alegre? Desde que eu nasci. Não, não, aí como é que eu vou falar? Assim, botafoguense? Não, não escolho, eu fui escolhido. Aí chega no lugar que eu tenho que ir, eu falo, poxa, obrigado por ter me ajudado. E a pessoa ficou sem saber desde quando. Eu sou cego porque ela não pergunta. Entendi. Porque cego é como se fosse uma ofensa, e não é. O nome é cego, e você foi direto, você falou, cegueira, é isso mesmo. Cego não é uma ofensa, é um diagnóstico médico. E o meu diagnóstico médico veio aos sete meses de idade, quando eu fui no... Minha mãe notou que era estranho, né? Uma criança que deitava no carrinho de bebê, e a luz incomodava muito. Imagina uma criança virar a cara no carrinho de bebê, né? Não adianta, eu virava a cara assim no carrinho, me escondia no meu rosto. Minha mãe achou estranho e me levou. O médico olhou pro meu olho, eu tinha sete meses, ele falou assim, olha, seu filho precisa de uma cirurgia urgente. E entre sete meses e quatro, cinco anos de idade, foram dezesseis cirurgias. Caramba! E não era pra voltar a enxergar, era simplesmente pra você deter o glaucoma. O que que o glaucoma é? Imagina uma pia que você tá por ralo, vai enchendo de água, vai enchendo de água até que transborda. No caso do olho, transbordar significa que o olho pode crescer, 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 sair da órbita, e dependendo até estourar mesmo. Então a cirurgia foi pra controlar isso e pra preservar o pouquinho de visão que eu tinha. E esse pouquinho de visão foi preservado até cinco, seis anos. Não tem uma data exata, porque cada dia você vai perdendo um pouquinho. Você tem algum registro na tua cabeça de o dia que você conseguia ver? Muito, eu lembro de Corrida de Fórmula 1, Ayrton Senna ultrapassando o Alan Proch na reta, Botafogo fazendo gol contra o Vitória. É porque as coisas que eu mais lembro são coisas de televisão, porque eu tinha que chegar o olho muito perto da televisão, colado na tela. Mas a partir do momento que você consegue ver a televisão, você consegue ver tudo que tá na televisão. Ah sim, claro, é verdade. Diferente da vida. Se eu chegasse na janela, eu não conseguia ver tudo que tá na janela. Eu conseguia ver dois centímetros na minha frente. Então a televisão me dava essa vantagem. É porque a televisão é um ponto de vista pequeno de uma realidade muito grande, né? Exatamente. Então a partir do momento que você consegue ver a imagem de televisão, você consegue ver tudo. Na vida real não era assim. Então as imagens, muito que eu lembro, são coisas de televisão. Ah, você não lembra do rosto da sua mãe? Não, não lembro. É assim, não lembro de verdade. Eu lembro que eu reconhecia rostos e tal, mas eu não lembro do rosto de ninguém. Você, o fato de você ter esses registros, porque assim, eu mesmo já tinha tido esse tipo de conversa. O que que é melhor? Você ter esses registros, melhor, não, que opção é essa, né? Não é melhor? Mas você acha que o fato de você ter conseguido registrar essas coisas e ter visto, de alguma maneira te dar uma visão melhor da tua realidade ao teu redor hoje? Olha, eu como sou cego há muito tempo, e minhas imagens, elas não são, a minha imaginação não é formada por imagens da forma que vocês formam, né? Se você me descrever uma pessoa, ah, falando de tal, é moreno, cabelo até o ombro, eu não consigo montar, ou eu não preciso montar uma imagem mental disso na cabeça. Eu gravo como se fossem dados, como se você falasse, a capital da Lituânia é Vilnius. É na mesma biblioteca, não é uma, eu não, eu não transformo em si mais, porque eu sou cego há muito tempo. Agora, o que que é melhor? Eu acho legal, eu acho legal ter um pequeno banco de imagens que eu não uso pra nada, mas tenho. As pessoas que são cegas de nascença, às vezes elas não sabem conceitos básicos de coisas que elas não viram, né? A gente, quando é cego, Rafinha, a gente só consegue ver aquilo que a gente consegue tocar, né? Perfeito, aham. Então, eu lembro um dia pequeno, um amigo meu perguntou assim, uma vaca, uma vaca é grande quanto? Ele nunca tinha enxergado. Aham. Aí eu, como assim uma vaca é grande quanto? Eu também não soube explicar, gente. A criança falou, é grande do tamanho de um ônibus? Porque ônibus ele sabia, porque ele pegava num ônibus, entendeu? Ele entrava no ônibus. Então, as coisas são muito palpáveis. Então, eu acho que é bacana ter enxergado sim, mas na minha vida atual não faz a menor diferença. E mesmo quando você, por exemplo, tá bom, você fica na ideia, eu tenho um monte de perguntas para te fazer aqui, viu? Ih, beleza. Se as minhas perguntas foram idiotas, você fala. Não, não tem pergunta idiota. Que pergunta idiota, Rafinha? Rafinha, eu fiz um canal para as pessoas perguntarem as coisas. Entendi, tá. Então, assim, quando você, por exemplo, você fala vaca, aí beleza. Aí você vai conhecer uma vaca, você vai ter o contato com uma vaca. Não conhecer a ponto de conversar, porque a vaca, no caso, ela é muito quieta, né? Mas, assim, quando você toca nisso, você consegue, ainda é dado para você, mesmo você conseguindo tocar na vaca, ou você consegue construir de alguma maneira uma imagem? Não, aí eu monto, então, aí eu monto, olha só, vou falar uma coisa que não faz sentido. Eu monto uma imagem sensorial. É tipo você descrever uma pessoa, voltando para, tipo assim, cor de olho, essas coisas eu não consigo imaginar, mas agora, o formato da pessoa, por assim dizer, é uma coisa bem até difícil, porque são coisas sensoriais. Você grava, por exemplo, se eu tocar numa vaca, eu nunca toquei numa vaca, mas se eu tocar numa vaca, eu vou gravar, por exemplo, a maciez ou não, a textura da pele da vaca, né? Do couro da vaca. Assim como eu toco num cabelo. Então, são imagens sensoriais. Eu vou formando conhecimentos sensoriais daquela coisa. O fato de você não ter esses registros de imagens, de alguma maneira, faz com que tua vida seja mais fácil também? Seja, não seja. Ah, eu acho que... Mais fácil para algumas coisas, por exemplo, assim, certas vaidades, ou você não separa as pessoas, quem é bonito, quem é magro, quem quer não sei o quê. Isso, de alguma maneira, te livra desses rótulos, assim? Olha, acho que preconceitos todos temos, né? E acho que nós cegos não somos diferentes. Mas, claro, a nossa primeira impressão de alguém não é uma impressão visual. É muito bom conversar com as pessoas e não saberem se as pessoas são negras, brancas, amarelas, vermelhas. Você está conversando com uma pessoa. Isso é muito bacana. E isso, assim, faz realmente você ver a pessoa de o que ela é. Mas é claro, Rafinha, que a gente tem nossas preferências de atração, de se achar bonito, de se achar feio. É claro que temos também, né? Somos seres humanos. Mas, realmente, a gente consegue se impressionar mais pelo que tem a pessoa. Acho que isso é muito bacana. Eu tenho um cachorro que fica aqui com um cachorrinho bem pequenininho que talvez em algum momento ele vá no teu pé, tá bom? Tá bom. Não, por enquanto ele não vê, não. Só vi umas patinhas aqui. Tem um cachorro aqui? Tem, tem. É a Dersi. Que é a minha cachorrinha. Dersi. Que é a minha cachorrinha.